O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas aplicou mais duas multas a Braskem, que somadas totalizam mais de R$ 72 milhões pelos danos ambientais e pelo risco de colapso e desabamento da Minha 18 na região do Mutange, em Maceió. A primeira autuação é pela degradação ambiental decorrente de atividades que direta ou indiretamente afetam a segurança e o bem-estar da população. A multa, neste caso, é de cerca de R$ 70 milhões. A Braskem vai responder também pela omissão de informações sobre a obstrução da cavidade da Minha 18, detectada no dia 7 de novembro, quando a empresa realizou o exame de sonar prévio para o início do seu preenchimento, em desconformidade com licença de operação. A multa, neste caso, é de cerca de R$ 2 milhões.